Então, bom dia a todos. Vamos iniciar oficialmente agora a nossa primeira aula de algoritmos numéricos do semestre 2021-1. Por mais que já estejamos em junho, nós estamos começando o semestre 2021-1 apenas, por conta de todos esses problemas envolvendo a pandemia. Então, por conta disso tudo, nós estamos, primeiramente, fazendo aula remotamente, que tem as suas vantagens e as suas desvantagens. E espero que alguns de vocês já tenham se ambientado um pouquinho com essa nova forma de estudar, porque não é o primeiro semestre, já é o terceiro semestre que a gente está nesse formato. Então, já deu tempo da gente se ambientar. Beleza? Então, só repassando para quem chegou logo quando eu estava começando a gravar as aulas. Todas as nossas aulas vão ser gravadas. Essas aulas em que eu estiver falando aqui diretamente com vocês, essas lives para usar a linguagem dos influenciadores da internet, que são as nossas aulas síncronas, em que nós estamos juntos ao mesmo tempo no ambiente. Além desse momento, a gente vai estar aqui interagindo, tirando dúvida, passando algum conteúdo novo, explicando alguma coisa. Também vamos ter, sim, essa aula, ela vai ser gravada e eu vou disponibilizar para vocês. Então, se você participou da aula, mas não entendeu alguma coisa direito, ou depois esqueceu, mas lembra, ah, o professor falou alguma coisa sobre isso naquela aula, ou então você não conseguiu, sei lá, você tinha outra coisa, ficou doente, ou qualquer outro motivo e não conseguiu assistir a aula, a aula depois, né? Lógico, eu vou gravar, vou ter que acertar o arquivo, fazer upload, mas aí, algum tempo depois, algumas poucas horas depois, ele vai estar disponível para vocês lá na plataforma do Google Sala de Aula também. Então, quem perder, por algum motivo, a aula síncrona, vai ter chance de assisti-la depois. Não vai ter perdido a oportunidade de interagir durante a aula, mas vai assistir o que foi falado na aula, e se mesmo assim tiver alguma dúvida, vai poder entrar em contato comigo para tirar uma dúvida como se fosse qualquer outra dúvida. Não vou me negar a tirar dúvidas que eu já tenha tirado na aula síncrona, simplesmente porque você não assistiu, não assistiu ao vivo. Então, quem, sei lá, perdeu a aula, não entendeu completamente algo que foi explicado na aula, pode tirar dúvida depois. Aí vocês podem tirar essas dúvidas pelo Google Sala de Aula, vocês podem fazer perguntas lá, tem o mural, para quem já está habituado, tem o mural, onde vocês podem mandar perguntas, e nas atividades vocês também podem mandar perguntas. Então, às vezes, sei lá, quando eu colocar uma aula, seja uma aula gravada ou seja uma atividade para vocês fazerem, elas vão aparecer lá nas atividades. Vocês podem ir nas atividades e fazer uma pergunta. Tipo, ah, professor, não entendi direito isso que você falou. Ou, né, alguma coisa desse tipo, que aí eu vou poder tirar as dúvidas de vocês. Vocês também podem mandar dúvida por e-mail, né, para quem é mais old-fashioned, né, mais das antigas, também pode mandar a dúvida por e-mail. E qualquer outro canal remoto que vocês consigam me encontrar, vocês podem mandar mensagem que, na hora que eu estiver disponível, eu respondo para vocês. Tá? Então, isso é a nossa aula síncrona. Além disso, nós temos as nossas aulas assíncronas, que são videozinhos gravados onde eu explico o conteúdo. Tá? Que já, eu já tenho vários desses gravados, de tempos em tempos eu renovo, crio outros vídeos. À medida que eu percebo que vocês estão tendo dúvidas sobre alguma coisa específica, que eu acho que não, sei lá, que eu percebo que eu não cobri direito nos vídeos que eu já tenho gravado, eu gravo vídeos novos para cobrir melhor a parte do conteúdo que vocês tiverem com dificuldade. E, à medida que o nosso assunto for avançando, avançando, eu vou liberando esses vídeos lá na plataforma. Apesar deles já estarem gravados, eles não estão todos lá disponíveis para vocês não ficarem perdidos no meio de um monte de coisa, né? Para a gente conduzir a disciplina no ritmo, né? Que eu acho que é o ritmo certinho. Para verificar se vocês estão entendendo, se está todo mundo entendendo a mesma coisa. Se não, está um aqui, outro lá na frente, e a gente fica meio perdido. Então, eu vou, à medida que o nosso assunto for avançando, eu vou liberando os vídeos para vocês. Então, nós vamos ter esses dois tipos de aula. Aula síncrona e aula assíncrona. Tá? Nós, normalmente, nós temos, agendado, no horário acadêmico, nós temos duas aulas por semana. Então, o que eu normalmente faço? Uma dessas aulas na semana vão ser, normalmente, o dia da semana em que eu dou as aulas síncronas. E no outro dia da semana vai ser onde está dedicado para vocês fazerem a aula assíncrona. Então, por mais que as nossas aulas sejam quinta e sexta, não significa que nós vamos ter aulas síncronas, que nem essa daqui que a gente está tendo agora, tanto na quinta quanto na sexta. Tá? Provavelmente, o que vai acontecer é um dia da semana a gente vai ter a aula síncrona, no outro dia da semana é dedicada a aula assíncrona. Tá? Normalmente, é assim que a gente faz. Porque é obrig... nas disciplinas da UFIS é obrigatório que seja, no mínimo, 25% de aula síncrona. Então, eu posso dar, inclusive, até uma aula síncrona a cada quatro aulas. Então, a cada duas semanas ter uma aula síncrona e as outras serem atividades assíncronas. Eu, sim, eu dou um pouco mais do que isso, não chega meio a meio, mas também não é 25%. Então, isso depende do conteúdo, da dificuldade, do quanto que eu acho que vocês estão precisando de interagir e tirar dúvida comigo diretamente, mas não é, não é tão pouco. Eu dou um pouco mais do que 25%. Nunca fiz as contas, mas é mais do que 25%. Então, normalmente, o que eu faço? Como nós temos aula quinta e sexta, eu prefiro ter a aula síncrona na quinta e a aula assíncrona na sexta. Por quê? Porque eu sei que tem gente que vai preferir fugir da aula na sexta-feira. Então, tendo a aula síncrona na quinta, eu tenho mais chance de ter alunos na aula, da turma estar mais cheia. Porque também não adianta nada a gente não estar aqui, eu não tenho ninguém para conversar, eu não vou tirar dúvida, eu não vou ter o que explicar, aí vai virar uma outra aula assíncrona e perde a função dessa aula síncrona. Então, colocando na quinta-feira, eu acho que tem uma chance maior de ter mais gente frequentando a aula. Beleza? Então, normalmente nós vamos ter uma aula síncrona que será na quinta e na sexta vai ser aula assíncrona. Não significa que toda quinta-feira vai ser aula síncrona, pode ter aula assíncrona na quinta também. Mas eu mando esses avisos, que nem eu mandei o aviso dessa aula de hoje, eu mando os avisos antes da aula síncrona. Normalmente, a não ser que eu me esqueça de algum problema, eu passe mal ou alguma coisa, normalmente eu mando a mensagem no dia anterior e mando a mensagem no mesmo dia um pouco antes da aula, só para lembrar todo mundo. Como vocês não têm que pegar trânsito, pegar ônibus para ir para a aula, então fica mais fácil de se organizar. Mas reservem as quintas-feiras das dez a meio-dia para a nossa aula síncrona. Alguma dúvida por enquanto? Por enquanto não? Beleza. Todo mundo já está ambientado com o Google sala de aula, certo? Todo mundo já usou ou tem alguém que ainda está perdido? Está todo mundo tranquilo, né? Beleza, porque ele não é nada muito difícil. Às vezes eles dão umas agarradas, mas nada demais. Certo? Então, só dando uma passada. Vamos testar aqui, vamos ver se eu vou conseguir apresentar a minha tela para vocês. Vou apresentar esta tela aqui para vocês. Estão vendo a minha tela? Beleza. Então tá, então só para dar uma passada por alto sobre o que nós temos aqui. O nosso mural, onde eu posso mandar mensagens para vocês e vocês também podem mandar mensagem o que tiver aqui todo mundo enxerga, né? Todo mundo da turma. Então, se vocês quiserem dar algum aviso para a turma, vocês também conseguem escrever aqui. E conseguem responder para mim aqui, tipo, eu mandei uma mensagem e vocês responderem aqui, vocês também conseguem. Aqui é como se fosse qualquer timeline de rede social aí que vocês estão acostumados. Aí tem aqui a lista das pessoas, certo? Todo mundo, dos professores, só tem eu, e dos alunos, onde estão todos vocês. As notas, onde vai aparecer as notas de vocês assim que a gente começar a se preocupar com essas coisas. mas o principal onde vocês vão ficar mais tempo é aqui nessa atividades, onde vocês vão ver as atividades que eu já postei para vocês. Por enquanto, sim, vocês estão vendo a minha tela, então vocês vão, estão vendo as coisas que já estão preparadas que ainda não está visível para vocês. Tá? Por isso que eu falei, já está, tem um monte de coisa já gravada, mas vocês ainda não estão vendo. eu vou lançando à medida que for o momento certo. Então, por enquanto, o que vocês estão vendo? Estão vendo essa parte de introdução aqui, que aí estão vendo o plano de ensino da disciplina, essa atividade evitando plágio e o que é algoritmos numéricos. Esse, o que é algoritmos numéricos, já é a nossa primeira aula assíncrona, tá? Onde eu estou explicando o que é algoritmos numéricos, que área de conhecimento ela é, o que ela está sendo dedicada, tá? Qual é o interesse de estudo dela. Então, é aqui que eu estou explicando. Então, isso daqui é a aula que corresponde à aula de amanhã. Ah, professor, eu preciso assistir essa aula amanhã, de 10 a meio-dia? Não, vocês vão se organizar. O ambiente remoto, né, o ambiente de ensino virtual, assim, vocês alunos têm muito mais responsabilidade sobre a dinâmica de estudo de vocês. Por quê? Eu não estou do lado de vocês o tempo todo. Na verdade, eu não estou do lado de vocês em momento nenhum. O mais próximo que eu estou de vocês é que nem a gente está aqui agora. Então, vocês têm que, por conta própria, com disciplina, fazer as atividades. e uma das atividades que vocês têm que fazer é assistir as aulas assíncronas. Então, essa é uma aula que vocês têm que assistir. Segundo o calendário, vocês já têm um horário de amanhã, de sexta-feira, de 10 a meio-dia, reservado para essa aula. Então, se vocês preferirem usar esse horário para assistir essa aula, ótimo. Se não, utilizem outro horário do dia de vocês. Mas é importante que vocês vejam esses vídeos, senão vocês não vão saber do que eu estou falando, porque nesses vídeos eu vou estar explicando o conteúdo. Se vocês não assistirem esses vídeos, quando eu for tirar uma dúvida, quando eu for passar um trabalho, um exercício, vocês não vão saber do que eu estou falando porque não assistiram o vídeo. Tá? Então, assistam esses vídeos no horário que vocês acharem melhor. Eu aconselho que vocês não acumulem, não fiquem, sei lá, três semanas sem assistir nenhum dos vídeos para depois assistir tudo de uma vez porque precisa de tempo para assimilar esse conteúdo, para entender, saber como é que funciona. Vai ter atividades no meio disso para tentar orientar vocês no momento correto de acompanhar isso. Tá? No nosso plano de ensino. Aí aqui temos o nosso plano de ensino falando cargo horário, quantos créditos, coisas afins. e aqui o nosso conteúdo. Qual é o conteúdo que a gente vai ver na disciplina? Estimativa e medição de erros. É a primeira parte que a gente vai ver. Porque é uma coisa que a gente acha que computador não faz, que é erro, só que ele faz, principalmente no que diz nas atividades pertinentes a algoritmos numéricos. Então, a gente tem que entender onde o erro vai acontecer, que tipo de erro que acontece, qual o tamanho dele para a gente saber lidar com ele. Porque não dá para evitar. Erros fazem parte da vida. Depois, vamos ver sistemas lineares, que é um conteúdo que vocês já viram em outros momentos da vida escolar de vocês, escolar e acadêmica. Então, já viram no ensino médio. Alguns já devem ter visto no ensino fundamental. Alguns já viram em álgebra linear. Então, a gente vai ver de novo, só que com uma abordagem voltada para algoritmos numéricos. Depois, vamos ver interpolação, ajuste de curva, integração numérica e raízes reais de equações reais. Então, esses são os conteúdos que nós vamos ver ao longo da disciplina. O que mais que vale a pena a gente olhar agora? Como que vai ser, como vão ser as nossas avaliações? nós vamos ter uma série de exercícios, vários exercícios. À medida que eu vou passando os conteúdos, eu vou passar exercícios para vocês fazerem. E esses exercícios eu vou avaliar. Então, o conjunto de todos os exercícios, a média de todos esses exercícios, vai compor uma nota. Além dessa nota, a média dos exercícios que vocês fizerem, vão ter dois trabalhos. que eu comecei a fazer no semestre passado, esses dois trabalhos serem trabalhos práticos, trabalhos implementativos. Porque algoritmos numéricos, uma parte principal dele, da característica de algoritmos numéricos, é que por mais que a gente vai fazer muita conta, o objetivo é que não a gente, ser humano, faça a conta, mas que a gente, ser humano, aprenda como que aquela conta é feita para ensinarmos o computador a fazer aquela conta para a gente. Então, algoritmos numéricos é voltada para uma máquina fazer aquela conta. Só que o humano tem que aprender a fazer aquela conta para ensinar a máquina, para programar. Então, desde o semestre passado, eu comecei a fazer esses trabalhos serem completamente implementativos. Então, nos exercícios, eu vou mandar vocês fazerem as contas na mão para vocês aprenderem a fazer aquela conta, para então, no trabalho, vocês programarem, fazer um programa que vai fazer aquela conta para a gente, que aí sim a gente vai estar de fato fazendo qual é o objetivo de algoritmos numéricos, que é para fazer o computador resolver os problemas para a gente. Porque sim, é muita conta, a quantidade de conta é muito grande. A gente fazer na mão é tedioso, é maçante, gasta muito tempo, a gente pode cometer erro na hora de fazer a conta. E para isso que a gente tem computadores, para fazer essas atividades que são maçantes, repetitivas e que são sujeitas a erro humano. Então, a gente passa para o computador fazer e ele faz para a gente. Só que aí a gente tem que saber programar. E, não por acaso, vocês estão estudando num curso cujo objetivo é vocês aprenderem a programar. Programar diversos tipos, diversas formas, diversos modelos de programas. Então, aqui está mais um tipo de programa que vocês vão aprender a desenvolver, que são os programas de algoritmos numéricos. Então, vão ter esses dois trabalhos. E aí, para vocês terem a média de vocês, vai ser a média dos exercícios, vai formar uma nota, um trabalho prático vai ser outra nota, o outro trabalho prático vai ser a terceira nota. Aí, a média simples dessas três notas vai formar a média do semestre de vocês. Beleza? Então, é isso que vai ser feito. E, ao final, tem a média final, para quem ficar de prova final, tem a prova final mais a média dividido por dois. Vai para a prova final quem não tirou pelo menos sete. na média. Quem tirou sete ou mais, passou direto sem prova final. Quem tirou menos do que sete, ficou para a prova final. E menos do que sete, seis vírgula noventa e nove é menos do que sete. Só esclarecendo. E essas atividades aqui, os exercícios são feitos individualmente. Os trabalhos são feitos em grupo. técnico. Tá? Então, vocês vão fazer os trabalhos em grupo, né? Porque eu acho interessante vocês dialogarem, conversarem sobre o desenvolvimento do trabalho e... só que aí os exercícios vão ser individuais. Tá? Aí, a gente compõe as notas. Beleza? aí, como eu estou falando de trabalho prático... Ah, primeiro, tem alguma dúvida aqui nessa parte? Não? Beleza. Então, tá. Então, essa daqui, né? Falei os exercícios e os trabalhos práticos. Referente ao trabalho prático, principalmente, eu tenho que falar de uma questão, que é o plágio. Principalmente, sim, plágio sempre existiu. O que que é plágio? É copiar o trabalho do coleguinha. Tá? É alguém faz uma coisa, você pega aquilo e fala que foi você que fez. Tá? Então, isso é plágio. Tá? Plágio sempre existiu. Era chamado de colar na prova, colar no trabalho, faz o trabalho pra mim, faz o exercício pra mim. Então, só não era chamado de plágio, mas é plágio. Tá? E sempre existiu. Só que agora, no ensino remoto, fica mais tentador fazer o plágio, tentador e mais fácil. Por quê? Porque o professor não tá na sua frente vendo se você tá copiando da prova do coleguinha. Não tá na sua frente vendo se você tá copiando o trabalho do coleguinha. aí quem gosta ou tem prática de fazer plágio, se sente mais à vontade porque ele tá sozinho dentro do quarto dele na frente do computador. O professor não tá vendo. Só que, tem duas questões. Por mais que o professor não esteja vendo você fazer o plágio, o professor consegue perceber que um plágio foi feito. Tá? E a outra questão é que, por mais que quem faz o plágio acha que está se beneficiando, é, sim, é uma armadilha, né? É aquela coisa, ah, eu estou me dando bem. Está se dando bem pelo quê? Ah, porque eu ganhei a nota sem fazer o trabalho. Isso é se dar bem? Sim. Eu considero que isso é meio que se dar mal. Por quê? Fazer o trabalho, você não está sendo punido, sendo obrigado a fazer o trabalho. Fazer o trabalho é o caminho que você tem que percorrer para aprender aquilo, para consolidar aquilo que você aprendeu, para ter certeza que você, de fato, aprendeu aquilo. Se você não faz o trabalho, você não vai ter certeza se você aprendeu, ou você vai achar que aprendeu, mas não vai ter aprendido. Quando você faz o trabalho, você confirma, é, aprendi. E isso é representado pela nota que é dada no trabalho. Então, aprendi. Quem não faz o trabalho e passa, ele acha que aprendeu, só que ele pode não ter aprendido. Então, é uma armadilha muito fácil de se cair, principalmente agora que não tem nem menos gente vigiando. Então, o ideal é que vocês façam o trabalho. Façam o trabalho inteiramente. Existe uma dúvida que é autêntica, não é má-fé, que é assim, exatamente o que que eu posso fazer para não fazer o plágio. Por isso que eu botei esses videozinhos aqui, porque eu percebo que, por mais que tem alguns alunos que fazem o plágio de má-fé, tem outros alunos que não se deram conta de que algumas coisas que eles fazem é plágio. o que que é o plágio tecnicamente? É eu eu me apropriar da autoria de um trabalho que não é meu. É tipo, alguém fez alguma coisa, eu pego aquela coisa e falo que fui eu que fiz, que fiz. Isso é plágio. E isso pode acontecer na totalidade ou em partes. Eu posso pegar o trabalho do jeito que está e só botar meu nome. Isso é um plágio que seria na totalidade. Ou pode ser em partes do tipo, eu peguei o trabalho da pessoa e falei assim, essa parte aqui eu acho que não ficou legal, então eu vou fazer. Mas essa outra parte aqui ficou muito maneira, então eu vou colocar exatamente isso no meu trabalho. Isso é um plágio em partes. A gente tem que pensar que o trabalho que vocês vão fazer seja um trabalho de programação, seja um exercício tudo isso é como se fosse uma redação. Imagina que tudo o que a gente vai fazer de trabalho acadêmico é como se fosse uma redação. Eu estou pedindo todo mundo para produzir algo em um determinado tema. Vocês vão produzir. Eu não quero apenas o resultado. Eu quero o processo até o resultado. Eu quero a redação toda. Então, na redação, eu não quero só saber a conclusão que você tirou sobre aquele assunto. eu quero saber toda a sua introdução, seu desenvolvimento e a sua conclusão. Então, eu quero todo aquele caminho. E mais importante do que isso, eu quero o texto que você produziu, como você falou aquilo, como você concatenou as ideias, que é o texto da sua redação. Se você for plagiar alguém, o seu texto vai ficar idêntico, mesmo que você tome cuidado de mudar uma palavrinha ou outra. se o texto estiver idêntico, fica claro que é plágio. E quem copia o texto não teve o trabalho mental de pensar sobre aquelas coisas e costurar aquelas ideias. Por isso que perde a oportunidade de aprender. Por isso que o plágio é prejudicial para quem faz o plágio. Então, por isso que eu tomo esse cuidado para tentar mostrar e desestimular que vocês façam o plágio, porque eu sei que às vezes é tentador. Quando o prazo está chegando perto e você não está conseguindo fazer o trabalho e você tem ali do lado um trabalho pronto, às vezes a tentação é muito grande. Só que você vai estar assumindo que sim, tá, eu não vou aprender isso, me dá aqui que eu passo sem aprender. Qual é a vantagem disso? De passar sem aprender? Quando vocês chegarem no mercado de trabalho, vocês vão ter que mostrar não que vocês passaram, e sim que vocês aprenderam. E se vocês não aprenderam, vocês tiveram um tempo da vida de vocês dedicado a aprender algo e não aprenderam. E aí, vão ter que gastar mais tempo ainda para aprender o que vocês já tinham que ter aprendido antes. É desperdício de tempo da vida profissional de vocês. Tá? Então, voltando à metáfora da redação, imagina que eu vou passar um tema de redação para vocês, para vocês falarem. Tipo, eu quero que vocês vão, não vai ser, vai ser uma narrativa. Eu quero que vocês é, que contem uma história, tá, que seja uma ficção científica passado no espaço. Tá? aí vocês vão contar essa história para mim. Aí imagina que alguém chega e escreve um, uma história que é assim, tipo, num lugar, numa galáxia muito distante, tem, o povo tá sendo dominado por uma força opressora que é chamada império e existem os rebeldes que querem defender e libertar o povo. E dentre esses rebeldes existe uma categoria de guerreiros super poderosos e valiosos que são chamados os Jedi, que eles têm um poder que só eles conseguem controlar e eles vão lutar contra o império para que essas, né, os membros do império não oprimam aquele povo e eles têm uma arma super poderosa que eles estão usando para oprimir que é chamada Estrela da Morte. Tipo, eu não preciso nem falar para vocês que tem plágio aí. Por quê? Porque vocês já reconhecem essa história. não reconhecem? Não precisa falar, eu não preciso botar o nome que é Star Wars que vocês vão saber que é, porque é conhecida. Então, se o texto for, se elementos do texto forem similares, a gente consegue identificar que teve plágio. Mas aí, sim, tem um outro que, sim, tá bom, eu não vou fazer isso. Aí ele colocou, assim, ah, é um grupo numa galáxia muito distante que aí tem uma força que oprime, mas ela não é chamada império, não. Ela é chamada, sei lá, é, é, não, não é chamado império, é chamado ordem. Então, é a ordem que está oprimindo. E não é o rebelde, é rebelião. Ah, e não são os jedis, são, são os cruzados. Ah, e eles, tá, eles, o outro não é estrela da morte, é o planeta da destruição. Se você só mudar essas palavras, esses nomes, o plágio continua ali, porque você copiou tudo, você só mudou um nomezinho. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente consegue identificar. E é comum na área de computação, quando as pessoas vão cometer plágio, elas copiarem o algoritmo, o algoritmo, para a gente, é a redação, é o texto. Copiar o algoritmo, né, você pega o código de alguém e só muda as variáveis. É a mesma coisa de eu pegar toda a sinopse do Star Wars e só mudar os nomezinhos. não é Jedi, é cruzado, não é aliança rebelde, é rebelião, não é, é só mudar os nomes. O plágio vai ser feito do mesmo jeito, ele só não vai ser feito na íntegra, ele vai ser feito em partes. Então, é plágio do mesmo jeito. E o problema do plágio é que a gente não aprende com ele. A gente está sempre copiando e a gente não aprende a criar a coisa. E vocês, como futuros profissionais de computação, é esperado que vocês tenham a capacidade de criar um algoritmo. Então, essa é a oportunidade de vocês aprenderem a criar um outro tipo de algoritmo, porque vocês já aprenderam a criar alguns tipos de algoritmos nas disciplinas de Programação 1, Programação 2, Estrutura de Dados e assim por diante. Mas em algoritmos numéricos nós vamos aprender a criar um tipo diferente de algoritmo, que dependendo de onde vocês forem atuar profissionalmente, vai ser útil para vocês. Beleza? Alguma dúvida? Não. Deixou... Tá, me perguntaram, então, se os trabalhos vão ser apresentados. Não. Os trabalhos, tanto os exercícios quanto os trabalhos práticos, eles vão ser entregues pela plataforma Google Sala de Aula. Vocês, quando eu lançar um trabalho, ele vai aparecer lá para vocês, atividade com prazo, né, o material que vocês precisam para entender o que vocês têm que fazer e vai ter o prazo de entrega. Aí vocês, pela própria plataforma do Google Sala de Aula, vocês vão entregar. Se for o trabalho prático, vocês vão entregar o código fonte, tá? o código que vocês vão desenvolver do trabalho. Se for um exercício, que aí eu provavelmente vou pedir para vocês fazerem as continhas para resolver um problema de algoritmos numéricos, aí vocês vão poder, sei lá, ter feito as continhas ou num Word, ou num bloco de notas, ou no caderno de vocês e tirar a foto depois. Aí põe esse arquivo lá para mim, seja o da foto que vocês tiraram, ou seja um PDF que vocês geraram, ou do Word, do bloco de notas, do que for. Mas se for um trabalho de implementação, um trabalho prático, aí vocês têm que colocar o código fonte. Mas não vai ter que apresentar, explicar, não. Na nossa disciplina, isso não faz tanto sentido quanto em outras disciplinas isso pode vir a fazer. Beleza? Tranquilo. Então, tá. Aí, tentando casar as duas ideias do que você falou de apresentação, entrega do trabalho e o plágio que eu estava falando. Se eu identificar plágio na atividade, eu zero a atividade. E se eu identificar plágio entre trabalhos de dois grupos, por exemplo, teve um grupo que o trabalho ficou idêntico ou quase idêntico com o outro e, enfim, eu analisando, eu vejo. É plágio. Eu dou zero nos dois grupos. Eu não quero saber. Ah, não. Esse fez e passou o código para mim é igual. Quem passou o plágio ou quem pegou o plágio cometeu o plágio. Então, é zero para quem plagiar o trabalho. Então, tentem fazer o trabalho. Ah, professor, então eu não vou poder conversar com o meu colega do outro grupo? Não. conversar pode. É, voltando, é a ideia da redação. Se eu passar um tema de redação para vocês, vocês podem discutir aquele tema para amadurecer a ideia antes de fazer a redação. Mas no momento que vocês começarem a escrever a redação, a produzir o texto, aí vocês não podem passar aquele texto para o coleguinha, vocês não podem pegar o texto do coleguinha, porque aí você já vai estar começando a cair na armadilha do plágio. Porque aí se você, ah, eu vou fazer o meu trabalho, eu estou me enrolando nessa parte. Ah, o meu colega fez assim, pega o código dele e põe ali, você já cometeu um plágio ali. Então, não compartilhem o texto, compartilhem ideias, mas não o texto. Ah, então, você está com dificuldade de fazer tal coisa? Aí você pergunta para o seu colega, como que você resolveu isso? Ah, eu criei uma matriz, aí eu passei, aí eu fiz tal coisa. O cara te explicou ali como você fez, pô, beleza, você pode até anotar. Ah, pegou a matriz, aí depois passou por todo o elemento, beleza, só não pega o código dele. Não, não deixa ele te mostrar o código, não mostra o código. Por quê? Aí, assim, a tentação é muito grande de você já pegar o código. O código é o texto, não pega o texto pronto, pega a ideia e produz o seu texto. Aí, isso não é plágio. Se o cara te falar, não, eu peguei assim, aí eu fiz assim, aí depois eu passei isso para uma outra variável, aí depois eu fiz a conta ali, aí depois eu voltei, aí você, tá, beleza, entendi o que você fez. Tomou as suas notas e vai lá fazer o seu código. Pronto, o seu texto vai ser diferente do outro. Aí já não é plágio. Entenderam a diferença? Porque se não pudesse trocar essa ideia, eu não poderia dar ideia, mostrar exemplo para vocês, porque vocês sempre estariam plagiando de mim. E, sim, não é problema, tá, vocês, a gente trocar ideia. Da mesma forma que não é problema eu dar ideia para vocês, não é problema vocês darem ideia um para os outros. O que vocês não podem dar é o texto, é o código-fonte um para o outro. Ah, mas professor, eu aprendo muito vendo o código pronto do, de um, na internet, de um colega. Sim, eu entendo. Se você tiver o autocontrole de não copiar o código pronto, não tem problema. Mas a maioria das pessoas não tem esse autocontrole, principalmente quando o prazo começa a apertar, quando a água começa a bater na bunda. Então, para evitar a tentação, para evitar a armadilha, o meu conselho é não compartilhem o código um com o outro. Ah, mas professor, eu posso olhar o código pronto na internet? Sim, eu não tenho como impedir vocês de olhar o código pronto de uma coisa ou outra na internet. Sim, vocês vão poder olhar. Mas, se vocês copiarem o código, aumenta a chance de eu perceber que o código está copiado. Porque eu também tenho acesso à internet. eu também vou conseguir ver se o código que tem no trabalho de vocês é idêntico ao código que tem na internet. Então, aumenta a chance. Então, quer olhar o código pronto na internet ou de um colega, seja lá, assim, ah, eu não vou cair nessa armadilha. Tá, o que vocês fazem? Olha o código e entende o que o código faz. Ah, entendi o que ele está fazendo. Fecha o código, joga o código fora, esquece daquele código. Só lembra do que você aprendeu observando o código. Aí, ah, tá, ele fez isso, depois aquilo, depois o outro. Beleza, aí abre um bloco de notas novo, uma IDE em branco e começa a escrever o seu código baseado no que você aprendeu no outro código, mas sem copiar o outro código. Porque se você copiar o outro código, aí você está plagiando. tá, então, esse cuidado vocês têm que ter. Ah, professor, mas é chato. Não é simples você observar o trabalho dos outros e ter o cuidado de não plagiar o trabalho dos outros. Sim, mas é um cuidado que vocês têm que ter. Profissionalmente, isso é importante, é uma habilidade que vocês têm que ter. Cada vez mais as pessoas percebem como se deve levar a sério essa questão do plágio. porque o plágio é roubo intelectual. Alguém produziu alguma coisa e você está roubando o trabalho pronto dela. Na área de jornalismo isso é comum, na área de literatura isso é comum, na área do cinema isso é comum, esse cuidado. Na área da música isso é comum. Por isso que existe, né, pessoas processando outras pessoas porque o cara roubou minha música, ele roubou meu livro, ele roubou o meu texto, ele roubou o meu filme, porque isso é comum. e toda a área em que você está criando alguma coisa, você copiar o algo que já está pronto, parece que já, pô, já está legal, ninguém vai perceber, mas sim, percebem. Então, é uma habilidade também útil, que não é habilidade de algoritmos numéricos, mas é uma habilidade que vocês vão precisar como profissionais no futuro. Então, já estou tentando dar uma dica para vocês, para vocês aprenderem a se basear em um trabalho sem plagiar um trabalho. Certo? Beleza? Entenderam a ideia? Beleza, então. Então, tá. Então, deixa eu ver se eu falei tudo o que eu tinha que falar. Falei do plano de ensino, falei de evitar plágio, falei como vai ser as nossas aulas, falei que a gente vai ter aula síncrona, aula assíncrona, os dias das aulas, falei das gravações das aulas, e, tá, eu acho que o que era o mínimo necessário de eu falar, eu já disse para vocês. Então, tá, então, vamos ver, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão que gostaria de levantar agora, aproveitando que a gente tem esse tempinho para conversar. diga. Ah, perfeito. Tá, a especificação do trabalho eu tento liberar, assim, o mais cedo possível que faça sentido com o nosso conteúdo, porque se eu liberar cedo demais, vocês ainda não vão ter visto o conteúdo necessário para aquele trabalho, aí vocês vão começar a, assim, os empolgados, né, vão começar a se emaranhar na internet, e vão começar a querer se virar com o que vê lá, e o conhecimento não vai ficar muito bem estruturado, então, isso eu acho que pode mais atrapalhar do que ajudar no aprendizado de vocês se eu liberar cedo demais. Por isso que eu seguro um pouquinho, lógico que eu não libero em cima da hora, mas à medida que a gente for vendo o conteúdo que é a base para aquele trabalho, aí eu já libero o trabalho. E o prazo, sim, o prazo para entrega do trabalho são algumas semanas, então, não é nada muito desesperador, não, tá? Então, vocês vão ter tempo suficiente para fazer, é só não enrolar, né, porque, assim, da mesma forma que tem os empolgados, também tem os enrolados, né, aí os enrolados, ah, o professor liberou o trabalho hoje, ah, não, semana que vem eu vejo, aí na semana que vem, putz, essa semana eu estou, tenho prova do outro, então, na outra semana eu vejo, aí quando vai ver, é dois dias antes da entrega do trabalho, aí começa a ficar mais complicado, mas se organizar, fica tranquilo, tá, não é nada muito absurdo, não, mas voltando àquele ponto que eu toquei no início, nesse ambiente remoto, é mais importante ainda que vocês, alunos, consigam ter uma disciplina com os estudos de vocês, porque não tem o professor aí do lado toda hora falando, já fez isso? Ah, tem que fazer aquilo, ó, essa aula é para vocês fazerem isso, não, vocês têm que se organizar, seja para assistir os vídeos, seja para participar das aulas síncronas, seja para fazer os exercícios, e seja para fazer os trabalhos, tá, então, vocês têm que ter essa disciplina também para evitar armadilhas, né, normais do ambiente remoto, que é você achar que, ah, não tem ninguém aqui me dando chicotada, então eu posso ficar tranquilo aqui jogando Dota ao invés de fazer o trabalho de algoritmos numéricos, não, não vai rolar, beleza? Então, sim, não se preocupem, eu dou um prazo legal para fazer o trabalho, e mais alguma dúvida? Não, ninguém tem dúvida? Ninguém quer saber qual linguagem de programação a gente vai usar? Semestre passado, sim, a minha preferência pessoal, individual, é em C, é a minha preferência pessoal, individual, só que, infelizmente, a área de algoritmos numéricos tem migrado para Python, eles têm usado muito Python, isso, a meu contragosto, eu pedi para eles não fazerem isso, mas eles não, não me ouviram, eles estão usando muito Python, e semestre passado, eu pedi para fazer em Python, o trabalho, e funcionou, sim, funcionou, assim, mais ou menos, e, eu estou pensando em tentar de novo em Python, para quê? Porque Python está crescendo, sim, por mais que eu não queira, Python está crescendo, então, vocês podem precisar de Python mais para frente, então, é bom que vocês tenham, lógico que vocês não vão aprender tudo o que tem que se aprender em Python na disciplina de algoritmos numéricos, mas vocês já vão começar a se ambientar, entender que, Python é assim, não é assado, tem isso, não tem aquilo, que no dia que vocês entrarem no emprego e o cara chegar para você, o chefe de vocês, perguntar, você sabe programar em Python? Você vai poder falar sim, ao invés de falar não, por mais que você saiba assim, ah, eu sei fazer um hello world em Python, mas você sabe programar em Python, ele não perguntou o quanto você sabe programar em Python, então, você fala, sim, sei, sei programar em Python, então, aqui, faz isso aqui para mim, aí pronto, aí você se descabela e vai aprender Python o suficiente para fazer o que ele pediu, mas pelo menos você vai estar ambientado, então a minha ideia é fazer em Python, que aí todos nós aprendemos Python, juntos, nós todos, eu também, porque eu, eu prefiro C, para mim C é bem mais fácil, as coisas já está tudo aprendido, é muito direto, mas aí eu aprendo junto com vocês, vocês vão ver, eu vou dar umas escorregadas no C, em Python, também porque não é automático para mim, mas a gente aprende junto, é divertido, beleza? Então, tá, mais dúvidas? Sim, não, talvez, quem sabe? Tá, então, se não temos dúvidas, era isso que eu tinha para dizer na nossa primeira aulinha síncrona, o que eu vou fazer logo em seguida? Assim que eu terminar essa gravação, interromper, eu vou publicar, fazer o upload do arquivo, demora um tempinho, porque depende da internet, e publicar lá no Google Sala de Aula, e isso é o que eu vou fazer em todas as nossas aulas síncronas, terminando a aula, eu publico lá, então se você não entendeu direito algo que foi falado na aula, ou por algum motivo você perdeu parte da aula, ou não pôde assistir a aula, né, algum tempo depois a aula vai estar disponível para vocês verem a gravação lá no Google Sala de Aula. Diga! Eu vou mandar uns links de onde na internet tem, eu acho que não faz sentido eu produzir uma apostila de Python, sendo que já existem milhares de apostilas de Python, a gente não vai ter nenhuma necessidade tão específica que a internet já não tenha coberto, então eu vou pinçar alguns materiais que já existam e que eu acho que estejam alinhados com o que a gente precisa, tá, não vai precisar eu produzir um material tão novo porque não tem nada de tão novo de tão diferente que a gente vai precisar que já não tenha não tenha sido criado por aí. Beleza, mas eu vou quando chegarmos mais próximos desse momento eu vou indicar esses materiais para vocês consultarem, praticarem e aprenderem o básico, o mínimo de Python para conseguir programar os nossos programinhas. Beleza? Mais alguma coisa? Aí, ó, aí, ó, manda o link aí que a gente consulta, né, a gente dá uma olhada. Quem sabe a gente adota na disciplina. Aí, ó, vou até copiar aqui para guardar para eu não perder no chat. Ah, tá, não, ninguém está querendo ter mais atividade do que já do que já tem, né? Mas, beleza. Então, essa área, essa nova área de atuação, essa ciência de dados, é uma área que está bombando com Python e acaba arrastando algoritmos numéricos junto, porque tem uma interface legal de ciência de dados com estatística, com algoritmos numéricos, tem bastante coisa, aí ele acaba arrastando o povo de algoritmos numéricos junto para o Python, por mais que eu preferisse que fosse em C, mas é a vida, a gente tem que se adaptar. Certo? Então, por enquanto é isso, pessoal. a gente se encontra na nossa próxima aula síncrona que eu mando a mensagem antes quando deixar avisados quando será, porque não obrigatoriamente vai ser na próxima quinta-feira, pode ser na quinta da outra semana, mas eu aviso antes. Beleza? Então, é isso aí. Até a próxima aula. A gente se vê, a gente se fala. Bom dia. Bom dia. Bom dia.